Foi preso em uma área de mata no bairro do Tambiá, aqui na capital. A informação é que o preso era responsável pelo tráfico na região. Vai lá, Águia! Policiais militares fazendo uma ronda policial ali no bairro Tambiá, em uma comunidade conhecida como Buracão, foram recebidos a tiros por dois homens. Um conseguiu fugar e outro foi preso. O helicóptero Acauã esteve no local e drogas também foram apreendidas com esse homem. Que encontra-se aqui na central de polícia. Capitão Moreira, foi assim que se deu essa ocorrência? Exatamente. É por orientação do comando da polícia militar, o coronel Sérgio, e também do comandante do primeiro batalhão, o coronel Timóteo. Nós vemos realizando operações ali naquela localidade, post-tratado em uma área de tráfico, realizamos ali uma incursão em uma área de mata. Quando o indivíduo acusado está preso, juntamente com outro elemento, vinha adentrando a mata e ao visualizar a guarnição policial militar, efetuou disparos, houve troca de tiros. No entanto, ele se evadiu e dispensou uma quantidade de droga ainda no interior da mata. Certo? E posteriormente, nós conseguimos localizar ele no bairro. Possivelmente, esse outro homem que fugou estava com uma arma? Positivo. Exatamente. Nós visualizamos que esse que foi preso estava de posse de uma arma de fogo. Certo? Porém, não conseguimos encontrá-la. Dispensou como se diz? É, numa primeira situação, ele se evadiu, né? Conseguiu se evadir e deixando a quantidade de entorpecentes na mata, na região de mata. E aí, ele teve tempo para poder se desfazer da arma. Bom, obrigado, capitão Moreira, lotado aí no primeiro batalhão. Vejam que a droga encontra-se aqui, ó, nas mãos desse policial militar, que vocês agora bem estão vendo nessas imagens. A força tática do primeiro batalhão, possivelmente já para a venda, né? Porque para consumo não seria. E o acusado, ele vai ser levado para a delegacia aqui de flagrantes, para que seja feito o procedimento contra ele. Ele encontra-se nessa viatura, que vocês agora bem podem ver nessas imagens. Foi uma intensa troca de tiros durante essa ocorrência policial. Foi possível até o helicóptero Acauã vir ao local para ajudar na busca desses homens. Mas apenas esse rapaz aí foi pego e trazido aqui para a central de polícia, onde vai ser feito o procedimento contra ele. Coronel, o seu... Capitão, o senhor tem ideia se ele tem passagem? Sim, ele é uma liderança na comunidade, certo? Ele responde por associação ao tráfico e também porte ilegal. Bom, esse homem já tem passagem pela polícia, já é conhecido dos policiais militares e agora o delegado vai fazer os procedimentos. Possivelmente ele vai ficar preso e passar por uma aldivência de custódia nessa quinta-feira. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Um grande abraço, Águia. 6h25 agora, 6h25 na Paraíba, mudou 6h26. De João Pessoa, a gente mostra a situação de insegurança.